Graças a Deus, ensina vosso Senhor que é na vossa perseverança que alcançarás o galardão. Senhor, nunca desistas dos propósitos de sua vida, pelos limites, pelas dificuldades que ora enfrentam. O que é isso senão mais um aprendizado? E sempre haverá mais um aprendizado, a cada degrau da vida que evoluir, sempre haverá algo que deva aprender ou que deva praticar. Nunca maldiga o que já sabe, o que fez, nunca duvide do que sejas capaz de alcançar. Não são os problemas, os limites da concepção da evolução da sua vida, mas sim os desafios que você tem que enfrentar para poder melhorar o seu raciocínio, para que as atitudes sejam convincentes diante do que você sonha. Todos os problemas que nós temos, nada mais são do que os limites que nós colocamos. O medo que nós temos e as consequências das coisas que não fizemos. Muitos deixam de estudar muito cedo. Muitos não aprendem direito as lições, sempre nos momentos mais nobres da vida. Na juventude, é quando você está mais apto a aprender, para que durante a maturidade você exerça o seu caminho. Aqueles que não estudam, criam e vivem com maior dificuldade. Sempre têm mais medo, porque não conseguem fazer as contas do que sabem, do que vai investir em si mesmo, dos resultados que quer receber. A matemática é simples. Tudo que você aprendeu, somou o que você tem. Tudo que você sabe, criou as coisas que você tem. E conforme o passar do tempo, essas coisas que você sabe, se você não evoluir, elas se tornarão ultrapassadas. Às vezes, é melhor você perder um pouco mais de tempo, em planejar melhor a sua vida, do que cada hora você se arriscar a algo diferente e de imediato já querer colher resultados. Todos os estrategistas do mundo venceram, porque passaram o tempo planejando, para quando começar a agir, tudo decorresse de acordo com o plano. Como há um plano de vida para cada um, esse plano envolve a assistência que todos vocês estão recebendo. Prestar atenção que os Espíritos os instigam a estudar, a melhorar, a aprender, a avançar. Prestar atenção que os Espíritos ensinam o caminho do bem, da luz, da evolução. Prestar atenção que os Espíritos ensinam vocês a não ficarem lamentando as derrotas. Não ficarem lamentando o que perdeu. Pois todas as coisas que passam pela tua vida, do qual você não consegue manter, é porque ainda falta em ti conhecimento, entendimento, para que você consiga sustentar, pelo menos num período de vida, o que você quer ter. Quem acende muito rápido e não se prepara, consome tudo muito rápido. Quem ganha muito facilmente, perde muito mais facilmente. Os que planejam, se preparam, não apenas as coisas pequenas, mas façam um planejamento, no mínimo por dez anos. Como você precisa estar para você alcançar o sonho da tua vida. E não importa ele qual seja. Não importa o que você queira ter ou o que você queira ser. Presta atenção que o plano de vida de vocês incluiu a presença aqui. O Espírito vai instigando vocês a se concentrarem. Se concentrarem na direção que querem seguir. Quando se ensina um ritual de prosperidade, o Espírito está lhe ensinando a se concentrar na prosperidade que você quer. Pois se o plano, se o seu plano já estivesse muito bom e perfeito, estaria tudo bem na tua vida, você estaria em paz, sabendo que iria crescer mais, iria prosperar mais e iria encontrar mais desafios. Não adianta você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou você querer aprender tudo ao mesmo tempo. Tudo envolve um plano. fazendo você o seu plano. Observando das dificuldades que está. Os investimentos que tu precisa fazer em você. Para você se capacitar mentalmente, se capacitar fisicamente, e se capacitar logisticamente, para que você possa crescer e prosperar. Tudo envolve uma disciplina. Sem disciplina, não há progresso. Tu pode reclamar, tu pode amaldiçoar, tu pode se enganar, mas é a sua disciplina que vai fazer a diferença. Não se deixe influenciar pelos afoitos, esses que crescem desesperadamente, mas não se preparam para manter o que tem. Passa um tempo, dois tempos, você vai ver que a queda foi muito mais rápida do que a ascensão. Porque foi iludido, foi enganado. E aquilo que construiu, construiu na areia, ou seja, não tinham bases sólidas que os pudessem mantê-los, ou segurá-los nas coisas que se alcançou. Às vezes tu sobe, tu compra coisas, tu compra casas, tu compra carros, de repente tu perde tudo. Mas presta atenção como ficou a sua cabeça. Às vezes tu fica tão iludido com essas coisas, que você não presta atenção ao que ocorre ao seu lado. Às pessoas que te cercam. Aí você começa a ser enganado pelas pessoas bem intencionadas que só chegam exatamente quando você está bem. Quando você está distraído, iludido, onde você acha que é mais esperto, onde você acha que sabe mais, é onde você leva uma rasteira. Por que o Espírito insiste em falar contigo? Cria o hábito de cuidar da fé. Pois através da disciplina, sempre nos ambientes, aonde há manifestações verdadeiras, os Espíritos os ajudam no caminho, na prosperidade, na vida, na saúde, vocês sempre estarem atentos. Preste sempre atenção quando todas as coisas estão bem, é quando você corre maior perigo. É quando você está distraído, é quando você está desatento, é quando você é enganado, quando você é iludido, quando você cai. Quando as coisas estão ruins, você fica atento a tudo. Você não desperdiça nada. Você presta atenção em tudo. porque direcionou a sua cabeça. Você sabe que se piorar vai ser difícil levantar. Então, todo esforço que você faz, você consegue se reerguer. Porque as coisas pioraram tanto que só há um caminho, subir, melhorar. Nós sempre vamos falar a vocês que vocês têm só um tempo, o agora. O ontem já foi, o amanhã virá. Mas o que você fizer agora, pensar em fazer agora, e começar a fazer agora por você, é o que vai fazer a sua vida mudar. se você lamentar o que aconteceu ontem, e ficar lamentando amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, será um tempo perdido de lamentação. Errou, errou. Se decepcionou, se decepcionou. Ótimo, você conhece as pessoas, como elas são. Você não pode mudar ninguém. Você não pode exigir que as pessoas mudem, porque você não muda. Você não muda porque as pessoas querem. Você muda a hora que você vê que não há outro caminho, senão você mudar. A vitória vem quando você conhece a simplicidade de viver. Aqueles que mais investem no conhecimento são os que mais acertam no viver. Não adianta tu querer que as coisas dêem certo, simplesmente por querer que dêem certo. Não funciona assim. Ninguém ganha uma corrida se não treinar. Ninguém é o melhor atleta do mundo se não treinar todos os dias. Ninguém é o melhor cantor do mundo se não cuidar da voz, da aparência, da qualidade da música e letra do qual ele vai ali agir. Ninguém é o melhor engenheiro se não estudar, se aperfeiçoar. Ninguém é melhor em nada se não treinar. O treinamento começa no seu dia a dia. Quando você acorda, vá se ver no espelho. Vai se ver. Experimente se ver. Experimente tirar uma fotografia de você exatamente como você está. Veja se você gosta. Sem forçar um sorriso, sem mexer os olhos. Tire uma fotografia. Essa é a imagem que as pessoas têm de você. E muitas dessas fotografias vocês rasgam. Aí para tirar uma outra fotografia, o que é que tu faz? Tu esboça um sorriso, tu abre os olhos, tu muda a expressão, tu acerta o cabelo, porque tu quer transmitir uma boa imagem. Mas como você vai garantir que essa boa imagem irá refletir o que você é? Veja que as aparências enganam, porque as pessoas se enganam. quando o Espírito fala sobre reforma íntima, é para que você pense em como você cuida de você. Para que você reflita como você trata a sua vida, o seu corpo, a sua saúde. É desta forma que as pessoas, o mundo, quem vai lhe dar emprego, quem vai viver contigo, quem vai se relacionar contigo, vai te ver. Então, se tu veste qualquer roupa, tu sai de qualquer jeito, se apresenta de qualquer forma, fala de qualquer jeito, vocabulário curto não sabe expressar-se. É essa a imagem que as pessoas irão ter de você. Quando o Espírito fala, leia, que ao menos seu vocabulário vai melhorar. Mas se tu não tem tempo porque está desorganizado, é melhor tu estabelecer alguns critérios de prioridades na tua vida. Parar algumas coisas para você não se atropelar. Senão, você mergulha de cabeça em algo que está fazendo e nada de concreto irá se realizar. é melhor tu parar um pouquinho e refletir. Tu percebeu que as melhores mentes do mundo elas param para meditar? Elas têm tempo para meditar? Por quê? Porque elas sabem que qualquer atitude que elas tomarem pode fazer tudo que construiu cair. Então, não importa onde você esteja. Não importa o que você faça. Você já fez um plano para a tua vida? Ou você vai empurrar a sua vida até onde dar? Vai empurrando, empurrando. Em vez de tu achar ou pensar ou querer que os outros amem você, se ame primeiro. Se goste um pouquinho mais. Eu sei que tu vai dizer que tu já se ama bastante. Mas olha como você cuida de você. Você se ama mesmo? Você se ama mesmo? Você quer prosperar mesmo? Você quer a sua vida melhor? Essa é a consciência que você precisa começar a trabalhar. O seu plano de vida inclui os ensinamentos que vocês recebem. Praticar ou não vai sempre dos desejos de cada um. não não lamente o que passou ontem. Não lamente o relacionamento que não deu certo. São fases. São fases para o seu aperfeiçoamento. Nunca fica perguntando por que ele foi embora? Por que ela foi embora? Já esgotou o tempo contigo. Aí tu fala mas nem viveu comigo? Ótimo. Aqueles poucos segundos era o tempo que faltava para poder você absorver um pouco mais de ensinamentos. Quando você se liberta dessas cobranças e não fica se perguntando mais o que é que eu estou fazendo de errado e começa a cuidar de ti todas as coisas da sua vida começam a mudar. Mas enquanto tu ficar questionando o que é que eu estou fazendo de errado aí eu digo se condenando e se culpando das atitudes que você está tomando para você melhorar. O que importa é que você faça alguma coisa por você. Não importa o que faça mas faça alguma coisa. Mude alguma coisa em você. É isso que vai fazer a diferença. Pois se você nada fizer por você nada acontecerá com você. a lei do retorno não lhe ajudará. Invista em você. Estude sempre. Leia sempre. Melhore o seu vocabulário. Melhore. Melhore a sua imagem. Melhore a sua vibração. Melhore a sua aparência. Cuide do seu hálito. Cuide dos seus dentes. cuide dos seus pés. Cuide das unhas dos seus pés. Só nesses pequenos detalhes que se vê os cuidados que você tem contigo. Esforce-se cada vez mais. A jornada é muito longa porque ela não vai encerrar nessa vida. Outras vidas terão e você vai continuar aprendendo. Nós estamos aprendendo a cada dia dentro dos trabalhos que a gente faz. Nós conseguimos dormir 15 minutos por dia. O espírito precisa disso. Alguns precisam mais, outros menos, outros não dormem. Mas encontramos tempo para estudar. Mediante a todas as súplicas, há tantos que nos chamam e nós vamos atendê-los com presteza. Ainda assim, temos tempo para estudar. Porque o universo está aí. O aprendizado estar aí. As respostas da tua vida estão em você. Não se desmereça. Não se desmereça. Jamais. Não se culpe porque você agiu e errou. Valeu a tentativa? Da próxima você vai acertar? Mesmo que isso demore um ano, dois anos, dez anos, mas você vai acertar. O que você não pode é desistir porque está difícil. O que você não pode é desistir porque você está com alguns problemas. As coisas fáceis escorregam pelas mãos e você nem vê. Invista no conhecimento. estudos leia, aprenda. A sua vida depende disso. A sua evolução depende disso. Da sua vontade. Da sua boa vontade. Deus bendiga. bendiga. Deus bendiga. Deus bendiga.